Olá amigos do YouTube, gente inscreva-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é, estamos aqui com o senhor 8 pas de 150 watts turbo force, eu não gostei dele, já adianto. Achei o barulho do motor muito chato, muito pouco vento para muito barulho, eu não gostei. O de 140 watts menor do que ele, eu achei bem melhor do que ele. Não é melhor do que a Arno, infelizmente foram lançamentos que não foram legais, não fazem mais vento, mais barulho que a Arno e menos vento. Quando deveria ser o contrário, afinal são lançamentos e tal, mas não foi o que aconteceu. Mas esse daqui, gente, eu não gostei nada desse vento de Salvador. Pode ser que você goste, eu não gostei. Eu gosto de sentir o vento, eu gosto de sentir a velocidade do vento, e não ficar com um monte de barulho e uma brisinha só. É o que faz esse ventilador, não sei o que esteja com defeito. O do mercado estava assim também, mas eu achei que era defeito, falei, não, não vai ser assim. Mas era, pode ser um lote todo com defeito, pode ser, de repente. Bom, gente, vamos ver o que veio. A vazão aí, a etiquetinha do imérito e tal, a vazão, a eficiência. Vamos lá, vamos ver o que veio. O único ponto dele que eu gostei realmente foi a hélice. Olha lá, a grade é muito, quase raspa na hélice. Isso eu não achei legal, mas não chega a raspar. Mas é bem apertadinha, curtinha a grade, tinha que ser maior. Agora, a hélice eu gostei que realmente é de 50 centímetros, até que enfim, né? Porque o pessoal fala que é de 50 centímetros, bota 48, não sei o que. É tudo assim hoje em dia, não tem jeito. Então, vazão 1,14. Gente, eu não sei realmente como é que o imetro faz esse negócio de vazão. Esse ventilador tem 0,80, 0,60 de vazão, gente. É 0,70, sei lá, de vazão, mas não tem 1,14 nem no sonho. Talvez todo o volume junto, não sei o que, mas não adianta. É um volume sem velocidade do vento, não refresca. Precisa da velocidade do vento, né? Pelo menos é a minha opinião. É sempre bom lembrar que eu não sou especialista e não sou técnico, tá, gente? Sou só consumidor que gosta de ventiladores. Ele gasta demais pra fazer nada de vento. Gasta demais, gente. Gastei muito isso, 4,16, pra não fazer vento, sabe? O ar, eu não lembro bem se é 3,80, só que o 1,23 dele é 1,23 mesmo. Você sente o vento, né? O de 40 centímetros, tá? E, ó, não foi bem também, ó, na... Na alta ele foi bem, eu não diria que foi bem na alta, né? Porque é muito barulho. É difícil acreditar que tá economizando, né? A média não foi bem nem na baixa. Diz que a alta ele foi bem. Mas não acredito, ele tá gastando muito, né? Pra pouca... Pouca velocidade. Bom, aí vamos ver o nome dele, gente. Olha aí, o NVT... NVT 50... Ih, tá difícil aqui. 8P... 127 volts, né? Então é isso aí, amigos. Olha, tá tudo visto, né? A vazão... Consumo, né? É um consumo muito grande pra muito pouco vento, na minha opinião, né? A eficiência energética aí. Mas então é isso aí, amigos. Espero que o vídeo seja útil, porque muitas vezes essa informação é difícil de achar, esse selinho. Ele é importante, sim, é importante. Principalmente sobre o consumo e tal. E a vazão, algumas vezes dá certo, outras vezes não dá, sabe? É meio complicado, né? Vocês vejam o mundo menor que ele é 1,28 de vazão. Daí, em relação a ele, realmente faz muito vento. Agora, em relação ao Arno, que é 1,23, faz menos vento. E é de 40 centímetros também, os dois, né? Ele é 1,28 e o Arno 1,23. E o Arno faz mais vento. Não dá pra entender mais nada. Mas então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais.